Música Tudo tranquilo pessoal, tudo bom com vocês? Tamo na lida pessoal Hoje pra mim aqui é sábado Daí ontem nós tava gradeando lá o outro eito Quem tá acompanhando o canal aí viu E hoje, agora Determinei a morceira lá de fazer Agora vou fazer aqui em casa Essas aveias, aveia branca Que vocês viram samiando aí E não cresceu muito, mas A terra tá bem sortinha, tá bom de lidar Aí como é que é Essa parte aqui Aqui embaixo é a batatinha Onde era a batatinha Aqui onde era que eu plantei feijão Que tinha um capão de feijão bem bom Tem aveia, aveia melhor Ali pra cima já tá um pouco mais fraca Mas já serviu pra fazer uma pai Aí é a terra Sortinha que é essa A terra aqui é bem É bem arenosa aqui, né Bem frouxa pra mexer Bem bom de mexer aqui Mas eu vou continuar Gradeando pessoal Vou gravar um pouco aqui pra vocês Daí depois Se der tempo Acho que eu ainda vou Buscar o pé de pato Pra ver se eu consigo passar aqui Se eu não conseguir passar A caixinha com a haste Eu passo com três Que às vezes pode ir embuchando Mas vamos mexer aqui Mas tá tomando bem Tá orveio Eu deixo um pedaço Só pra cima Sem fazer agora Vai ficar outro quatro Sem fazer também Por enquanto Demais é que um dia eu vou fazer Mas aí pessoal Como é que tá ficando Tá virando bem Eu vou continuar aqui Gradeando E vamos mostrar um pra vocês Vamos ver Eita aqui pessoal, tem uma lasca aqui pra cima que eu vou ver, aguardar uma alhada ali se vou gradear ou não vou, depois tem que passar a perifata aqui também. Comecei a deixar mais uma lascinha aqui pra der a veia aqui pra soltar os cavalos, preparado aqui pra baixo, por enquanto. Não sei se tem a zevenha, aí onde você tá tem a zevenha? Tem a zevenha? Onde você tá tem a zevenha? Sobrou um pouco, eu sabia que ele ia, uma lasca junto, a zevenha com a veia. Mais essas partes que tá bem fraquinha a veia também, né? Tá. Não sei se é gradeio tudo agora, eu deixo mais um pedaço. Ali embaixo, a zevenha está harta. A gente já pegar as sementes e depois cortar pra fazer silage. Não cresceu muito também, mas vai servir pra fazer um pouco de paia, matéria orgânica. Vamos ver se eu dou mais uma lasca passada aqui, deixa só uma lasquinha sem fazer. Aproveitar que eu tô cagrado, que daí, pra semana que vem, o sogro tem que preparar esse terreno assim aqui, que tá no fundo. Mas pegou uns pedaço ali bem pesado, eu até nem parei pra gravar ali porque não deu tempo de nem parar. Mas uns pedacinhos bem pesados aqui pra gradear. E agora o segredão tá cortando bem, é pesado o segredão. É pequeno, mas é pesado. Mas tá mexendo bem aí, talvez passar um pé de pata agora. E pra semana que vem eles iam começar a fazer o mochão já. Hoje chegou o implemento lá pra fazer mochão e fazer leira. E já vai adubando. Já adianta um serviço que ele já leva adubado e o adubo é pra ficar no meio do mochão. Vamos ver agora, só experimentando lá pra ver como é que vai ficar. Mas tava cortando bem aqui. E aqui também não é cortado a criação. Tá bom né gradear? Quantos litros mais ou menos será que dá isso aqui? Não quero pular mais ou menos. Aqui nesse capiruano tem que jogar uns adubos né, uns estercos né. Pra se ajeitar devorta hein. Mas vamos... Ali tem uma lasca boa ainda de aveia né. Eu vou dar uma medida aqui pra ver mais ou menos quanto que dá. Que eu já gradei. Porque a coisa eu tiro mais uma lasca. Eu pensei em deixar um pouquinho ali pra me sortar os cavalos. Eles não gostam muito assim de aveia, mas pra dar tempo de brotar um pouco aquele outro aí. Então, depois se for preciso prepara mais um pouco dessa terra. E aí? 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 o pé de pato, só vou desenrolar a carneira ali, esse panhar aqui se enrolou ali nas mandiocas e vamos ver se dá certo, só me esqueci de pegar a chave, chave de frouxar ali, caso for preciso. Eu tenho que fazer um pátio aqui nas ervas que eu quero fazer. E que agora no verão ele tem que fazer umas duas roçadas por ano mais ou menos, duas até três, e eu acho que eu vou fazer um pátio, que eu até tive tirando uns arames, eu tinha mais cerca, no meio daqui aos matos lá tinha mais cerca, que eu soltava os cavalos há um tempo, eu fiz mais cerca lá, eu gosto de tirei os arames, para mim fazer esse potreiro para o carneiro, tinha pensado fazer de tela, mas como tinha esses arames sobrando lá, talvez vou fazer de arame. aqui já tem essa cerca, tem uns palanque bons, só lá para baixo tem que trocar até os palanques. Vê como é que está os canteiros, e para vocês verem que a diferença aqui é da bandeja, essa bandeja de isopor, e olha o de plástico lá, é uma semana de diferença só e olha o tamanho que está de plástico lá, aqui não vai aparecer muito bem, já deu poda, e essa aqui está miudinha ainda, vai bem mais degavar na bandeja de isopor, ano que vem eu trocar tudo para a bandeja de plástico, eu ia passar o pé de pato mas, está aí o pé de pato, mas me lembrei aqui que agora não posso me descuidar, também tem que fazer os tratamentos no canteiro, e tem que cuidar por causa do intervalo aí, por causa da aplicação, e daí o último defensivo que eu passei foi para como cicatrizante, depois da poda, e daí eu tenho que fazer agora um tratamento, na verdade em todos os canteiros aqui, naquele outro lá agora que estou me lembrando aqui fazendo o vídeo, mas lembrei que eu tenho que fazer outro tratamento também, daí nem fui passar, mas se eu não conseguir passar hoje, eu vou passar amanhã, o importante é eu levar certo o prazo de aplicação aqui de defensivo por canteiro, para cuidar para não dar podridão, esse que eu vou passar agora, eu vou passar preventivo para podridão, redomiu o lá do defensivo que eu vou passar, aí como que já cresceu bastante essa semana aí, que a primeira poda mesmo é só para parear, e daí foi postado binho também, no canteiro agora vai se fazer bem, mas eu vou me ajeitar ali, já vou passar nesses quatro que redomiu e no outro lá eu vou passar, eu vou passar infinito, vou dar uma olhada nas mudas ali também, é isso aí pessoal, é assim que funciona, às vezes a gente pensa que, de fazer um serviço, mas essa lembra de outro e agora essa vai apurando, mas deixar tudo organizado essa semana, amanhã é domingo mas, e aqui é pouco também se tudo der certo deu, daí eu faço ali, passo o pé de pato, e se não deu, ou tem que fazer o tratamento amanhã, mas é melhor eu fazer o tratamento hoje, por causa do intervalo da outra aplicação que eu tenho que fazer, do que eu passar o pé de pato hoje, que não tem provisão para chuva essa semana, essa semana está terminando não, mas tem provisão para chuva no final da semana que vem, então daí nós segunda-feira já íamos começar a fazer os com o chão, eu tenho que ver aqui se, se não tem algum tipo de doença para passar o rovral, já faz uns 3 dias que nós terminamos de repicar agora, rovral infinito, eu vou ter que passar, bom mas eu vou passar ali, na verdade o que o que pede agora é infinito para mim passar, pela recomendação é infinito, daí esperam uns 3, 4 dias e entra já fazendo o rovral, vamos fazer a aplicação então, eu já passei o defensivo nos 5 canteiros, nesse daqui eu passei infinito mesmo, eu não tinha passado nada depois da repicagem e nesse daqui foi redomiu a presidência da hipodidão radicular e vou dar uma experimentadinha agora com o pé de pato, para ver como é que vai deixar aberto o canteiro agora, nós estamos por aí, depois nós fechamos, o sol bonito pessoal, mas tá, fez um maior maço agora, de tarde, aí é o tipo que fica, o que que eu falei para vocês já houve a diferença, esse daqui dá uma semana diferente dos outros, não tinha que estar mais atrasado, mas tá bonito, tá parei, tá um pouquinho mais de mosca só estava vendo ali agora vamos para pereia pessoal, agora deu uma refrescada, vamos ver como é que vai ir, mas, daí, amanhã talvez termine, acho que não vou conseguir fazer tudo hoje, agora já é 5 e 20 pessoal, já tá quase saindo um vídeo no canal, vai já vai indo ó, vai descer lá experimentar para ver como é que vai e aí e aí e aí eu tô na pele aí pessoal, já fiz um, um bom eita que agora falta só um pedaço aqui para cima, acho que eu vou terminar hoje, ia deixar para, para amanhã, mas acho que dá tempo de terminar hoje, nós estamos na pele aí pessoal, aqui para cima agora a veia era mais fraca, já tá dando para, para enterrar, para enterrar bem o pé de pato e esse trator meu, até que no pé de pato ele vai, vai bem, muito mesmo não dá para enterrar, porque ele vai juntando assim as paia da veia e daí embucha, mas nessa fundura aí já, ele já vai bem e não embucha tanto, mas agora se afundar muito dele é, ele embucha, faz aqueles buracos, eu sempre vou olhando para trás, mas às vezes se esquece né, tava achando que esses led do trator, tá meio fraco e agora vem um companheiro aí, ajudar, agora parece que tá, ucraniano vai, vem lá, representou que ele tá fraco, mas é que o dia não tá, não tá bem dia, não tá bem noite, acho que é isso, vamos ver a hora que escurecer bem, agora mais um, mais um pouco eu já termino, acho que agora, é porque não tava, é porque não tava bem, bem escuro ainda, e aí acho que aí, foi que, tava representando que eu, não tava criando direito o trator, mas vamos tocar e terminar isso aí pessoal, o pai, vai estar fraco mesmo? mas eu acho que é porque, vamos ver, a hora que anoitecer bem para nós, representa que também o fracão? ele é bem mais forte que a luz do trator, vamos ligar para ver, eu acho a laranja, aquela branca, essa, esse aqui foi forte, essa aqui é mais forte, é, sei lá, vamos, ele apaga né, fez a bateria que me afracou nessa última bateria que eu comprei, mas vamos pelhar para terminar esse jeito aí, é... Amém. Terminado pessoal de passar o pé de pato. Agora é só descansar para semana que vem fazer os murchão. E vamos para casa pessoal. É isso aí pessoal. Encerrando mais um vídeo por aqui. Agradeço a todos vocês que estão dando esse apoio para nós no canal. Se inscrevendo no canal, deixando seu joinha, comentando, compartilhando seus vídeos. E para semana fazemos um show. E mostramos o experimento. Hoje chegou o experimento. E mostramos para vocês. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo.